Ela se tem que pôr também uma corra grande, daquelas coisas que já sei. Como é que seja, não é? Então é a tua história, estás com a lei? Ah, sim, é mesmo a minha história? É mesmo a história, quer dizer, mesmo a regra e mesmo o que ela pôs nisso aqui. As coisas desaparecem. É isso mesmo.